Tô em seguro, devendo as duras do coração Desaparece, se esquece, não volte atrás Eu não aguento uma gota, mas diz Jogos é do meu coração E já é vontade de ver a solidão E por que me procura pra mim? Eu não sei sempre que sou feliz, volta a me aparecer E ninguém merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir e te dizer nunca mais Amanhã, eu não vou acreditar nem ouvir o que me disser Amanhã, não me procure nem vire e seja o que Deus quiser Amanhã, vai ser melhor do que hoje a vida pode ser Amanhã, vou me curar pro meu dia nascer Não, não chega perto, teu encarqueço, tem a razão Tô em seguro, devendo as duras do coração Tô em seguro, devendo as duras do coração Desaparece, se esquece, não volte atrás Eu não aguento uma gota, mas diz Só usa do meu coração E já é vontade de ver a solidão E por que me procura pra me enlouquecer Se estou feliz, volta a me aparecer E ninguém merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir e te dizer nunca mais Parece, se esquece, não volte atrás Eu não aguento uma gota, mas diz Só usa do meu Há que me ver a solidão E por que me procura pra me enlouquecer Se estou feliz, merece E ninguém merece o mal que me faz Eu não aguento uma gota, mas diz Que te dizer nunca mais